Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Meu nome é Joselma Salviano e hoje nós vamos falar sobre a vitamina que evita a hemorragia. Então, se você tem hemorragias constantes ou vai fazer cirurgia, precisa dessa vitamina, porque ela ajuda o sangue a coagular. Antes de se fazer uma cirurgia, o médico pede para você fazer um exame que vai acusar se o seu sangue coagula até cinco minutos. Se não, ele vai pedir para que você tome esta vitamina antes de fazer a cirurgia, para evitar a hemorragia. E aí, que vitamina é essa Joselma e aonde que eu posso encontrar? Na verdade, a vitamina K. Ela é muito encontrada nas folhas verdes em especial, na alfafa, espinafre, repolho e couve, nas frutas em geral e nos legumes também. Porém, nos cereais já é escasso. Os sintéticos, como a vitamina K1, ela pode ser retirada das folhas de alfafa. A K2 é extraída da farinha de peixe em estado de putrefação. E a menadiona, que é a substância sintética mais efetiva de todas. Então, gente, se você quer ser saudável, como eu já falei, tem uma alimentação equilibrada, base de frutas, verduras e legumes, cereais. E você vai ver que fazendo sempre uma boa combinação, não vai lhe faltar nenhum nutriente no corpo e a sua vida será mais repleta e mais saudável. Porque a saúde é a base de tudo. Sem saúde, quem faz alguma coisa? Não é verdade? Então, muita saúde aí pra vocês, muita luz mesmo na sua vida. Dá um like se você gostou, compartilha, inscreva-se no canal. Quem não se inscreveu ainda, um grande beijo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.